Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um Spadei bem completão, igual aquele das antigas, que eu sei que vocês gostam. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo diferente aqui no canal, não esquece de clicar em gostei. Deixa bastante o like, clica bastante no joinha. Isso me ajuda demais a divulgar o canal, a divulgar o vídeo também. E gente, outra coisa, nós fizemos um grupo lá no WhatsApp. Quem quiser entrar, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo no bloco de informações. É só clicar que vai ser redirecionado lá pros grupos do WhatsApp. Já lotamos três grupos, tamo fazendo mais grupos, então quantas pessoas quiserem entrar, pode entrar, pode ficar à vontade. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Não vou ficar falando mais nada não. Gabriel, solta a vinheta. Se embora, gente! Gente, então vamos lá. Eu vou começar aplicando um pré-shampoo. Esse é o Gwyn. Lembrando que todos os produtos que eu usar de cabelo aqui no vídeo, eu vou deixar o link no box de informações. Todos os produtos têm link confiável pra vocês. Eu comecei aplicando um pré-shampoo no cabelo seco mesmo. Se você não tiver esse pré-shampoo que eu tô usando no vídeo, não tem problema. Usa algum que você tem na sua casa. Faz uma receitinha caseira, uma misturinha. O importante é você fazer um pré-shampoo. Enquanto o pré-shampoo vai agindo, eu vou depilar o meu buço. Eu compro essas tirinhas de cera que já vem recortadinha, sabe? E pensa num trem que dói, né, gente? Como que mulher sofre, cara? Mas vale a pena. E aí eu uso as duas tirinhas, uma em cada lado. Ai, minha cara de dor. Eu gosto... Eu gosto de usar essas tirinhas porque elas não mancham a pele. Se for cera quente, pode ser que manche a pele. Então eu prefiro essas mesmo. E depois eu vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha. Eu não faço design dela. Pra fazer o design, eu vou na profissional. Mas pra tirar o excesso, só em volta, sou eu mesma que tiro. Eu amo você, você put my favorite song on. Eu put my feet up. E nós só cantamos. E eu não posso mas sentir. Eu só amando esse momento. Podemos ficar aqui forever? Eu amo esse momento. Podemos ficar aqui juntos? Se eu puder parar o tempo, não você sabe que eu iria? Porque eu estou só amando esse momento. Podemos ficar aqui juntos? Pronto, gente. Sobrancelha tirada. Agora eu vou aplicar uma máscara. Essa é de argila branca. Ela é perfeita pra quem tem a pele sensível. Eu tenho a pele muito sensível. Qualquer coisinha ela fica vermelha. Meu olho também é sensível. Qualquer coisinha fica vermelho. Então eu aplico essa máscara pra dar uma suavizada na irritabilidade. Ela também vai ajudar a clarear manchinhas. Ela é uma máscara pronta já. É da marca Hidra Bene. E eu gosto bastante dela. Capaz que vocês encontram em loja de cosméticos. Na farmácia pra comprar. Vou deixar agir. Depois eu entrei no chuveirão que tem aqui no fundo de casa. Enxaguei meu cabelo. E eu vou começar aplicando Terapia Tox. Que pra quem não conhece. É a minha máscara em collab com a Gold Spell. Sim gente. Temos uma máscara pra chamar de nossa. Ela tem cheirinho de chiclete. E ela vai ajudar a alinhar ainda mais os seus fios. Quem tem o cabelo cacheado também pode usar. Não tem problema porque não é uma química. Mas quem tem cabelo liso. Quanto mais você usar. Mais lisinho o seu cabelo vai ficar. Ela tem um blend de silicones que são termoativados. O que que isso quer dizer? Que conforme você aplica. Depois na hora que você joga o jato do secador quente. O teu cabelo vai ficar mais alinhado. Os silicones eles vão termoativar. Deu pra entender? Não tem química tá? Eu dei uma secada no meu cabelo antes. E depois eu vim fazendo essa escova. Escova secadora só pra modelar sabe? Meu cabelo já tava seco. Eu vim só pra modelar mesmo. Aplicando a escova secadora. Essa aí gente. Eu não lembro de que marca é agora. Eu acho que é da Rica. Eu acho que é da Rica. Mas tem várias outras da Mondial. Que são ótimas também. Essas escovas são bem legais. Assim pra modelar o cabelo sabe? Deixar a ponta mais viradinha. Pra fora ou pra dentro. E como eu tinha usado o Terapia Tox. O cabelo fica mais lisinho do que ele já é. Fica mais fácil de fazer a escova também sabe? Desliza melhor. Fora que o cheiro é uma delícia. O link dele também vai tá aqui embaixo no box de informações. Mais só isso. Tchau. 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 Bom gente. Finalizado. Eu vou aplicar um óleo no capilar. Um finalizador. Eu tô usando esse da Vela. Eu gosto bastante dele. Ele é bem levinho. Ele não deixa o meu cabelo pesado. E eu gosto de aplicar o finalizador. Eu olho no finalizador umas duas vezes no dia. E olha como o meu cabelo ficou. Olha o brilho. Eu vou ir no sol pra mostrar pra vocês. Ele no sol. O quanto ele ficou brilhoso. Alinhado. Olha isso gente. Com as cutículas seladas. Ficou parecendo um manto. Meu cabelo aí tá mais claro nas pontas. Eu não fiz nada não. Eu não pintei não. Do sol mesmo que vai desbotando. O cabelo vai ficando mais velho e vai desbotando. Mas olha como ficou alinhado gente. Fora o cheiro. Já falei isso mil vezes né. Porque é muito bom. Vou aplicar o Soneca Gold. Que é o Body Splash da Gold Spell. Vou aplicar o hidratante também. Que tem o mesmo cheirinho do Soneca Gold. Que é o mesmo cheiro da linha Efeito Soneca da Gold Spell também. É muito cheiroso. É muito gostosinho. É hidrata bastante. Vou aplicar o hidratante no rosto. A minha pele eu só tinha aplicado aquela máscara branca de argila sabe. Ela não resseca a pele. Mas eu gosto de aplicar sempre um hidratantezinho depois. E eu aplico um próprio de pele ressecada. E eu vou aplicar um Lip Oil nos lápis. Que é pra hidratar a boca. Deixar o lábio bem hidratadinho. Sem aquelas pelinhas. E é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram não esqueça de clicar em gostei. Um beijo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.